E agora chamamos a doutora Marlene Nobre para a sua mensagem de boas lindas. Muito bom dia a todos. Saúdo a nossa mesa, diretora dos trabalhos, agradecendo a presença, especialmente, dos representantes do Canadá, nosso querido Léo Roder, a nossa querida Maria da Graça de Ender, nossa companheira na Associação Médico Espírita Internacional, nosso querido irmão Fábio Villarrava, da Colômbia, nosso amado Daniel Montanelli, da Argentina, e, em especial, a presença dos doutores Melvin Watt e Elendor Harold, nossos queridos convidados, e que muito nos honram com suas presenças. Meus amigos, o século XXI iniciou-se de maneira cruel, violenta. As imagens terríveis dos ataques dos Estados Unidos ainda permanecem em nós, como uma marca de crueldade. No entanto, nós detectamos que esse parexismo de violência, na verdade, resume todas as violências cometidas na face da Terra, não apenas entre os humanos, mas, igualmente, com a Mãe Terra, o nosso planeta. Da onde vem tanta crueldade? Onde nós vamos buscar? Tamanho desequilíbrio. Sem dúvida nenhuma. O diagnóstico dos Espíritos não poderia ser outro. Nós temos um desequilíbrio, uma disfunção entre fé e razão. evoluímos do ponto de vista da ciência, da técnica. Sem dúvida nenhuma, alcançamos desenvolvimento inigualável à face do planeta. No entanto, onde está o coração? Onde está o sentimento? O amor uns pelos outros ficou para trás. somos um pássaro de duas asas, sendo que uma delas está completamente, ou quase completamente, atrofiada. A asa do sentimento, do amor. O que nós observamos hoje é o divórcio entre fé e razão. e esse divórcio vem exatamente daquilo que nós chamamos de desequilíbrio ou desentendimento entre ciência e religião. Entre ciência e espiritualidade. da humanidade. Hoje, uma imensa maioria segue o paradigma materialista. Porque, embora nós nos rotulemos de religiosos, nós seguimos o paradigma ao modelo materialista na maneira de nos relacionarmos uns com os outros. Embora, aprevoemos alto e bom som que somos religiosos. Imensa maioria está inscrita nesse modelo. No entanto, de acordo com Arnold Toynbee, minorias criativas começam a aparecer quando se dá a falta de flexibilidade da sociedade em um determinado ponto. O que nós temos então hoje são minorias espaços pelo mundo e que buscam a união entre ciência e espiritualidade. Mas uma união de fato. Uma união para acontecer verdadeiramente. Nós nos apresentamos ao mundo como uma minoria criativa. Temos essa falta de modéstia, talvez, de nos apresentarmos como espíritas constituintes de uma minoria criativa. E o que estamos fazendo? Buscando diálogo com outras minorias criativas. Porque o professor Fritz J. Kloppa colocou muito bem em seu corpo de mutação que as minorias criativas deveriam ser intercomunicadas. deveriam se buscar, trocar impressões, fazer planos, projetos. Chamamos, então, do exterior aqueles companheiros, aqueles irmãos que apresentaram pesquisas que evidenciam o espírito, que evidenciam na alma humana a sua característica principal, à imortalidade. E temos, então, a grata satisfação de termos entre nós companheiros, pesquisadores, que falam deste alvo imaterial que pertence ao ser humano e que permite, então, nós raciocinarmos em termos de integração entre corpo, mente e espírito. é para isso que estamos aqui. Eu saúdo a todos e distinta a mãe. Muito obrigada por virem. E nós desejamos, sinceramente, que nesses três dias, seja qual for a religião que tenhamos, sejam quais forem as experiências pelas quais nós estamos ligados, que nós conversemos, que nós troquemos ideias, que nós passamos planos pelo bem da humanidade. Por quê? Não haverá paz duradoura, legítima, se não houver união definitiva entre ciência e religião, entre ciência e espiritualidade. Estamos aqui pela paz. Paz no mundo. Paz na medicina. Paz na ciência. Sejam bem-vindos todos. Vamos começar o MEDNESP 2007. Muito obrigada. Desfaz-se agora a mesa de abertura e, para que prosseguemos com a nossa programação, solicitamos que permaneçam à mesa os doutores Melvin Morse, Erlendor Harropson, Marlene Nobre, Sérgio Felipe de Oliveira e Roberto Lúcio Vieira de Souza, que coordenará as conferências desta manhã. Convidamos a fazer parte desta atividade como relatores o doutor Mário Pérez e o doutor Júlio Pérez, o doutor Armandino de Freitas e doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Obrigado.